Olá, o AgroRecord está começando. Você vai conferir agora os principais assuntos de hoje. Produção agrícola em tempos de estiagens cada vez mais prolongadas. Será que pode faltar água para produzir alimentos? Vamos saber o que a ciência diz. Vamos mostrar também os detalhes do Plano Safra 21-22. O produtor vai ter mais dinheiro disponível para plantar, mas precisa pagar um pouco mais de juros. E mais uma receita especial, um prato ideal para esse tempo frio. Vamos ensinar o segredo de uma chica doida bem mais cremosa. Tudo isso e muito mais você vai vir agora aqui no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. E a gente sempre ouve falar que a água é um recurso natural que deve ficar cada vez mais escasso. Imagina como ficaria a produção de alimentos numa situação de escassez de água, hein? Mas o que será que diz a ciência sobre isso? Nós entrevistamos um consultor ambiental que dá o alerta. A quantidade de água é a mesma. Mas o que se tem de fazer é adotar estratégias para não criar regiões secas. Veja agora na reportagem da Lorena Gomes. Ela é essencial para a vida de qualquer ser vivo. E quando a seca vem, é que percebemos o quanto ela é indispensável. Por isso que para falar sobre esse tema tão importante para a população, a gente vai bater um papo agora com o Antônio Zayek, que é consultor ambiental. Zayek, qual a relação que a gente tem com a água? A gente fala tanto em crise hídrica e muita gente associa isso, por exemplo, à falta de chuvas. Mas a relação é muito maior e não é só esse o problema, né? É, na verdade a gente afirma que a água está acabando, né? Até essa afirmação ela é errada, porque o planeta não pede água para o espaço. A água está aqui dentro. Por que a gente está ficando sem água? O que é uma verdade, né? Porque nós interrompemos o ciclo natural da água, que é um dos ciclos vitais do planeta. A água desenha paisagem e a água transpassa todos os seres vivos. Então a água que está aqui e amanhã vai estar no oceano e depois volta na chuva, é a mesma água milenar que está no planeta. E a nossa relação com essa água é que faz trazer essa escassez. Eu queria que você explicasse um pouco dessa nossa relação com o cerrado, de como esse ciclo é feito. Na verdade, a nossa água vem da Amazônia. O Brasil é tão rico de água que se você pegar os dez maiores rios do mundo, o Amazonas é o maior. Se você somar a água dos outros nove, a Amazônia continua maior. Então a floresta, a árvore não tem coração para bombear os nutrientes dentro dela. Então a árvore é uma bomba de água. Ela sempre vai formar nuvem, que faz as nuvens, a evaporação por vegetação, por floresta. A 100 quilômetros da costa, o isótopo do oxigênio é 18 e do mar é 16. Isso significa que depois de 100 quilômetros a gente só tem chuva que foi bombeada por vegetação. Então a floresta faz essa água, essa nuvem, que vem por cima dela e vai caindo e voltando e caindo e bombeando até chegar nos Andes. Quando chega nos Andes, se a terra estiver no inverno, essa água vai para cima do oceano e a gente entra num período seco, que é o que está acontecendo agora. E é natural. Se a terra estiver inclinando para o verão, que vai começar mais para o final do ano, essa massa de água vem para cima da América Latina, enche o Pantanal, que é uma reserva de superfície e, de novo, sempre bombeada por árvores, ela vai chegar no cerrado, que tem essa relação seca e chuva, esse clima que oscila entre Amazônico e Caatinga, né? E o cerrado é adaptado a isso e ele tem raízes profundas que levam essa água para o lençol freático, enchendo o bolsão e alimentando as nascentes. Por que nós estamos ficando sem água? Porque a gente interrompe esse ciclo, a gente começa derrubando a floresta e sempre impermeabilizando o máximo a cidade. A gente acha que é um problema, né? A água é vista como um problema, água é riqueza, né? Então, a gente tira a água do ambiente. Se você falar, ah, e a cidade? Não, porque nós vamos fazer uma drenagem, expulsar a água, nós queremos expulsar a água do nosso ambiente e, na verdade, tinha que ser o contrário. A gente tinha que segurar a água e fazê-la percolar, né? Para que a gente tivesse essa sustentabilidade hídrica. Agora, óbvio que sempre vai depender do que é natural naquele lugar, né? A gente tem essa chuva aqui que vem da Amazônia e das correntes do rumo do sul e elas oscilam para o Nordeste. Então, elas não chegam sempre no Nordeste. Mas o que a gente tem que entender? Isso que eu estou falando para você chama de serviços ecossistêmicos, né? Que é a terra limpar o ar, infiltrar a água, produzir água, produzir madeira. E são serviços ecossistêmicos. Os serviços ambientais é o que o homem faz para que isso aconteça. Então, por exemplo, proteger uma nascente é um serviço ambiental e ele devia ser remunerado. Porque você produz uma riqueza ali, né? Então, esses são os pagamentos por serviços ambientais que estão sendo tão discutidos agora e foram até aprovados pelo governo federal. Então, a gente não... a água não está acabando. Nós estamos ficando sem água porque nós interferimos no ciclo dela. Ou seja, o problema tem um pouco em relação aí com as mudanças climáticas, com a falta de água, mas tem muita relação do homem, né? O homem que acaba interferindo nesse sistema. É, nós somos ricos de água, né? É inconcebível que numa região que receba 1,50m, às vezes 1,70m de água numa estação, a gente fique sem água agora, né? Cadê aquela água que inundou Goiânia, inundou Anápolis, inundou a zona rural? Cadê aquela água? Pro espaço não foi, né? A gente expulsou ela do ambiente. Você imagina que a Austrália vive com 400mm de água e produz. Israel vive com 200mm de água. Então, a gente tem quatro vezes mais água que a Austrália e oito mais que Israel. E são países ricos, né? Então, o que falta é que a gente pense em tecnologia sustentável para que a gente possa resolver isso. Você fala que a água não vai acabar, mas como é que você vê um futuro aí para os nossos filhos, os nossos netos, para a próxima geração, se a gente continuar do jeito que está? Então, aí ela vai acabar. Ela vai acabar enquanto água disponível, né? Porque hoje a solução sempre é furar e buscar água no aquífero ou no lençol feático, que foi armazenada de muito tempo antes. A gente não está dando sustentabilidade na água. Então, assim, ah, mas então não pode produzir soja? Claro que pode produzir soja. Ah, não tem jeito de fazer cidade? Claro que tem jeito de fazer cidade. É o como, né? Como é que a gente se relaciona com isso? Então, é uma riqueza que a gente não está sabendo lidar com ela. Esse é o ponto da gente estar ficando sem água. Você imagina que, é óbvio que eu acredito completamente nas mudanças climáticas, né? A discussão é o quanto das mudanças climáticas vêm pela ação humana, né? Ou o quanto de aceleração dessa mudança vem pela ação humana. Óbvio, quando você desmata um lugar muito grande, você vai interromper a chuva. Basta pensar em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que é uma das cidades mais produtivas do Brasil. Por quê? Porque está do lado do Parque Nacional. Então, toda a chuva que vem, que é retida pela floresta do Parque Nacional, cai em Lucas do Rio Verde. Será que tinha jeito da gente reproduzir isso em outros lugares no Brasil? Essa é a pergunta. Agora, para terminar com uma notícia boa para quem nos assiste, tem alguma solução? Tem algo que a gente possa fazer para mudar essa realidade que a gente vive hoje? Tem. A resposta é tecnologia, né? Hoje já existem soluções, existem soluções ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis para todos os problemas ambientais. O que nós temos que buscar é essa tecnologia e mudar isso. Nós podemos produzir melhor e muito mais num lugar que recebe o tanto de água que nós temos. O meio ambiente é igual uma empresa. Ele precisa de ter um capital para que ele possa funcionar. Então, o cerrado precisa ter um percentual de capital de giro, digamos, verde, para que ele possa funcionar. Esse assunto é um assunto muito importante porque é uma quebra de paradigma que a gente tem que trazer para a comunidade. Não tem jeito de fazer isso só com o governo. É uma mudança cultural. Então, o que aconteceu em Anápolis, por exemplo, comprou água, acabou ganhando até um prêmio do Banco Mundial. É uma mudança cultural. A água tem que entrar no chão e nós temos que reflorestar e reabilitar o ambiente para que ele tenha vida. E essa vida nos traga todos os serviços ecossistêmicos que trazia antes. Então, a água é uma riqueza que nós temos que aprender a lidar com ela. Isso é uma notícia boa. E o nosso mito ou verdade de hoje é sobre um alimento consumido de norte a sul do Brasil, só que é chamado de forma diferente, dependendo da região, né? Aipim, macaxeira ou mandioca, como é conhecido aqui em Goiás. É um alimento que tem muitos benefícios. A mandioca cozida tem cálcio, magnésio, fósforo, potássio, vitamina C e outros nutrientes que fazem muito bem para a nossa saúde. E dá para fazer muita coisa com mandioca também, né? A farinha é um dos derivados mais consumidos e conhecidos. Mas tem uma dúvida. Será que a farinha de mandioca conserva os nutrientes da mandioca? Essa é a nossa primeira pergunta de hoje. A farinha de mandioca é tão saudável quanto a própria mandioca? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já, já. Olha, veja só que iniciativa bacana, gente. A Associação Goiana dos Suinocultores está doando kits de carne de porco para famílias de alunos da Rede Pública de Goiânia e de Aparecida. Os kits são doados para famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras por conta da crise causada pela pandemia da Covid-19. Numa escola de Aparecida foram distribuídos 180 kits, cada um com 3 quilos de carne. Outras centenas de famílias de alunos de duas escolas municipais da capital também receberam. A equipe da AGS faz a entrega para um grupo pequeno e as demais famílias buscam os kits em horários agendados para evitar aglomeração. As doações também são feitas para abrigos e instituições filantrópicas que distribuem refeições. Em uma semana, a AGS doou mais de 1.700 quilos de carne. As doações são recolhidas entre criadores que fazem parte da associação e alguns frigoríficos também. Um gesto que beneficia quem recebe e faz bem para quem doa. Vamos ver o vídeo, olha só. A gente tem esse trabalho que é a inserção da carne suína no merenda escolar. E a gente achou por bem a gente fazer essa ação agora, né? Tanto para ajudar essas famílias que hoje não estão tendo a alimentação presencial, né? Nas escolas, a gente achou por bem inserir a carne suína para elas levarem para casa e ter esse consumo da carne suína nas residências. A carne está cara e a situação não está boba, né? Nesse tempo de pandemia está muito complicado a situação, né? Então é uma maravilha, é uma bênção de Deus. E agora o quadro Senar Goiás do Campo ou a Cidade? Nós já começamos o segundo semestre do ano, mas ainda dá tempo de você investir numa nova profissão ou aperfeiçoar a que já exerce, né? A faculdade CNA está com inscrições abertas para um novo processo seletivo. Agora, se você prefere uma formação técnica, o Senar Goiás também tem vagas disponíveis para você. Nós vamos saber mais agora com a Mara Lima, ela é gerente de educação formal do Senar Goiás. Seja muito bem-vinda. A gente já começa falando da faculdade CNA, quais os cursos disponíveis, o investimento, né? E sobre o ensino à distância também, que não pode faltar. Claro, é um prazer sempre estar com vocês aqui no AgroRecord, Juliana. E é importante a gente destacar o seguinte, a faculdade CNA está aí com quatro cursos abertos, tá? É gestão do agronegócio, gestão de recursos humanos, gestão ambiental e processos gerenciais. São cursos 100% EAD e com investimento muito legal, de R$ 179. Então, é o momento aí de entrar no site da faculdade e fazer a sua inscrição. Que ótimo, gente. E para quem procura um curso técnico, o Senar está com inscrições abertas também. E é de graça, né, Mara? Exato. Já o curso técnico em agronegócio, Juliana, nós estamos com três polos abertos, tá? As inscrições para Porangatu, Itumbiara e Alexânia. Isso, totalmente gratuito, mas que dá uma preparação muito interessante para atuação no agronegócio. E ele é 80% EAD, tá? E 20% presencial. Tá certo. Olha, para a gente finalizar aqui, como é que está o mercado de trabalho no agronegócio agora? Eu converso com muitos produtores rurais durante as gravações no campo, né, das matérias para cá. E muitos falam o seguinte, olha, trabalho tem, mas falta mão de obra qualificada, falta gente com conhecimento e o agronegócio é muito promissor, né, Mara? Claro. E, assim, segundo os dados do Caged, aí só no primeiro semestre desse ano, foram geradas mais de 60 mil postos de trabalho voltados ao setor agropecuário. Então, agora, vamos falar, assim, bem numa linguagem do agro, é o queijo e a faca na mão, né? Então, tá aí o Senar, tá aí a faculdade de CNE, é o momento das pessoas capacitarem, né, para suprir essa carência de mão de obra e entrar preparado. Muita gente me manda mensagem no meu Instagram. Esses dias um rapaz disse assim, olha, a minha esposa está recebendo a herança aí do pai dela, mas eu não entendo nada de roça. O que que eu faço? Aonde que eu vou para fazer esse curso do Senar? Quem tem dúvida, como é que faz para... Ou procura diretamente o Senar através dos telefones, ou entra no site do Senar, né, e entra no site da faculdade de CNE. Aí, Juliana, não tem erro, é entrar e ser atendido. Olha só, se você está procurando uma vaga de trabalho, é importante ter qualificação para ocupar essa vaga. E se for o caso desse rapaz também aí, que agora vai ter que tomar conta de uma propriedade, não perde tempo, é só procurar o Senar Goiás, que está cheio de coisa lá para você estudar e ter mais conhecimento. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, agradeço a todos. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, nós vamos falar sobre o plano agrícola e pecuário da próxima safra. Tem mais recurso para o produtor, mas as taxas de juros estão um pouco mais altas, viu? E ainda hoje, eu sei que você gosta, tem uma receita ótima para dias mais frios, como os de agora. Vamos mostrar como se prepara uma deliciosa chica doida. Hum, a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Eu já trago aqui, ó, a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre mandioca. A pergunta foi a seguinte, a farinha de mandioca é tão saudável quanto a própria mandioca? Será que isso é mito ou será que é verdade? Você consome muito esse produto aí? A gente quer saber. A farinha de mandioca é tão saudável quanto a própria mandioca? E aí, produção, é mito ou é verdade? Gente, é verdade. A nutricionista Ana Mello volta a participar com a gente aqui para trazer uma resposta mais detalhada para você. Veja só. Essa questão é verdade. Os dois são saudáveis porque os dois são minimamente processados. Ou seja, eles precisaram de um mínimo processo. Só descascar, ralar, né? Cozinhar. E não foi acrescentado nenhum subproduto. Nenhum acidulante, corante, aromatizante. Então, os dois são ótimas fontes de carboidrato e excelente para a saúde. Aqui, a nutricionista está falando da farinha de mandioca branca, que é aquela farinha sem nenhum corante. Algumas pessoas produzem a farinha de mandioca já com um corante amarelo. Quando eu vou fazer, por exemplo, a farinha temperada e tudo mais. Então, aqui a nutricionista explicou sobre a mandioca e também a farinha branca. Essa que você está vendo aí no forno. E o Plano Agrícola e Pecuário para a próxima safra prevê mais investimentos em políticas públicas de produção sustentável. Houve um aumento de mais de 100% dos recursos destinados à agricultura de baixo carbono, o chamado Plano ABC. O repórter Leonardo Gonçalves traz para a gente mais detalhes do Plano Safra publicado pelo Ministério da Agricultura. Veja só. O novo Plano Agrícola e Pecuário contém um total de recursos de R$ 251 bilhões e R$ 200 milhões para o financiamento da safra 2021-2022. O valor é 6,3% maior que na safra passada, que era de R$ 236 bilhões e R$ 300 milhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Foram destinados R$ 39,3 bilhões, 19% a mais que na safra anterior. Houve aumento também nas taxas de juros dos financiamentos. Os juros para o Pronaf subiram de uma faixa de 2,75% a 4% ao ano, para uma faixa de 3% a 4,5% ao ano. Para os médios produtores participantes do Pronaf, os juros também subiram de 5% para 5,5% e para os grandes produtores aumentaram de 6% para 7,5%. Apesar desse aumento de juros, ainda é um juro que atende a expectativa do setor, porque se a gente for comparar com o crédito que vem das empresas, através de barter, de insumos, pelos outros bancos ainda, é um juro competitivo. Também houve por parte do Plano Safra um aumento de dinheiro para o setor, isso é importante, apesar de nossos custos para a próxima safra terem sofrido um aumento considerável. Um dos pontos que mais se destacam no novo Plano Safra 2020-2021 é o aumento dos recursos destinados ao Plano ABC, que é um programa voltado para a agropecuária sustentável. São 5,5 bilhões de reais, um aumento de 101%. O Plano ABC é uma política pública com ações de adaptação às mudanças climáticas, como, por exemplo, o incentivo de uso do sistema de plantio direto, reflorestamento e tratamento de dejetos animais. Aumento significativo também na liberação de recursos para investimento em estrutura para armazenagem da produção. São mais de 4 bilhões de reais, 84% a mais que na safra anterior. A expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de que a produção da próxima safra no Brasil alcance um total de 300 milhões de toneladas de grãos. E a gente continua falando do Plano Safra 2020-2021 e para comentar as medidas, está aqui comigo mais uma vez, participando com a gente, o coordenador institucional do IFAG, o Leonardo Machado. Muito obrigada por você ter vindo. E a gente quer saber como é que o produtor recebeu as informações sobre esse novo Plano Safra. Bem-vindo! Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui presente. Então, recebeu bem. Acreditamos que mesmo com toda a questão orçamentária que o país passa, a questão de Covid, o governo se esforçou e conseguiu aumentar os recursos, que é algo muito importante. Como colocado ali, os custos de produção aumentaram bastante e era necessário aumentar também a quantidade de recursos. E isso, a gente teve esse aumento em torno de 6% em relação ao ano passado, 251 bilhões será o recurso disponível para o produtor estar fazendo o seu custeio, os seus investimentos e o apoio na comercialização que for necessária à medida da safra. Agora, Leonardo, uma coisa chamou a atenção, né? Que a gente vê que mesmo com as taxas de juros mais altas, o produtor fica se perguntando. E aí, será que ainda vale a pena eu entrar nesse financiamento mesmo assim? Vale, vale. Se a gente comparar com as outras iniciativas que o produtor tem para buscar recursos, o barter, uma questão de compra prazo, recursos próprios, né? Ainda é muito vantajoso. A gente tem percebido um avanço nas taxas de juros em diferentes meios, né? Em diferentes instituições financeiras nesse ano. E ainda, essa taxa aí para o nosso agricultor, 7,5%, né? Para o pessoal do Pronaf, em torno de até 4%, do Pronamp, do Médio Produtor, 5,5%, é ainda bem vantajoso, é bem interessante. Agora, sobre o aumento de recursos para o investimento em pecuária de baixo carbono. Vamos falar sobre isso? De que forma que o produtor pode aplicar esses recursos aí? Qual que é o retorno que ele vai ter, afinal de contas? Então, o programa ABC, ele é muito importante, porque ele atua na questão do compromisso do produtor em agriculturas e em atividades de agricultura pecuária de baixo carbono. É igual o que foi colocado. A questão da integração lavoura-pecuária, da questão do plantio direto, pode fazer a composição de APP e reserva legal, tem esse recurso. Então, o produtor procura sua agência financeira, seu banco de confiança que opera esse recurso, apresentou a documentação, o projeto, o banco vai estar analisando esse projeto e disponibilizando esse recurso para ele. É uma atividade, como coloquei, do que ajuda o Brasil a cumprir os seus compromissos para uma agricultura de baixo carbono. Certo. E este ano, gente, nós tivemos que importar mais milho por conta da quebra na safrinha, né? O plano tem incentivo aí para o aumento do plantio de milho na primeira safra aí, Leonardo? Muito importante essa questão. A gente viu que a gente passou uma situação muito complicada. E o que o plano trouxe de incentivo? Ele aumentou o valor de subsídio para a contratação do seguro rural. A gente sabe que muito da cultura, tanto na primeira, mas principalmente na segunda, é o risco climático. E aí, como que o produtor pode ser protegido desse risco climático? Através do seguro rural. Então, o governo aumentou a subvenção para a contratação do seguro rural e deve trazer, no decorrer do ano, algumas medidas mais interessantes para esse instrumento de proteção de risco, como talvez o aumento aí no nível de risco, que é algo importante, aumento na questão da janela de plantio, que foi uma das reclamações do produtor. Então, acreditamos e esperamos que isso ocorra para essa próxima safra. A gente viu aí que teve essa quebra no safrinha, mas esse ano a gente também viu aí produtores se destacando com a produção de girassol, para a indústria que alimenta animais, mas também para a indústria que produz óleo. Uma dúvida aqui que a gente tem. Todos os produtores conseguem ir lá, levar projetos, conseguem com facilidade a aprovação desse recurso? A gente sabe que tem todas as dificuldades que o banco nos coloca, na análise de crédito, na demora, mas à medida que o produtor vai apresentando essa documentação, vai buscando mais informação junto ao banco, a gente tem sido, tinha liberação. O girassol, para ter uma ideia, algo muito importante, no último ano a gente discutiu e modificou o zoneamento do girassol, o que favoreceu ainda mais essa cultura aqui no Estado. Então, tem-se avançado, nem só a primeira safra, como a segunda, e a gente espera que agora a safra 21, 22, que a gente deve começar a plantar no segundo semestre, traga aí todos os benefícios para o nosso agricultor e para a sociedade, que é o mais importante. Com certeza. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. É sempre bom que você venha para tirar as dúvidas aí dos produtores que assistem a gente, para as pessoas conhecerem um pouco mais como é que funciona aí essa dinâmica, essa mecânica aí do agronegócio. Muito obrigada, viu? Obrigado por estar à disposição, sempre precisar. Obrigada. Olha, gente, um dos maiores golpes da história do agronegócio brasileiro pode ter sido descoberto no Rio Grande do Sul, viu? Dois homens foram presos, suspeitos de causar prejuízos de até 30 milhões de reais às vítimas, inclusive vítimas aqui de Goiás. Segundo a investigação, com a ajuda de um suposto corretor, Marco Becker comprava gado com cheques predatados e vendia os mesmos animais para outras pessoas, mas com pagamento imediato. Em uma ponta, ele recebia o pagamento e na outra, supostamente, dava o calote. Mais de 30 produtores rurais o denunciaram à polícia. E existia uma confiança muito grande de alguns produtores com esse indivíduo. E aí que a gente começa a pensar, eu entendi que seria um estelionato com dólar preexistente. Renato diz ter tido um prejuízo de meio milhão de reais. Não tinha deixado de pagar ninguém até o nosso primeiro negócio, né? E aí eu fiz o negócio, correu tudo bem, aí eu ganhei um bom dinheiro e aí a gente vai... E aí ele pegou a confiança, né? Ele bem... Como é que eu vou te explicar assim? Ele tinha um crédito muito bom, assim, perante até as leiloeiras daqui. Então a gente vai se baseando nisso, né? E foi onde eu acabei embarcando com isso aí tudo. Uma vida toda de trabalho. Foi ali num negócio mal feito. O suposto golpe aconteceu em pelo menos 10 municípios aqui do Rio Grande do Sul. As negociações também ocorreram por outras regiões do país. Segundo a polícia, Marco já teria negociado muitos lotes de gado para frigoríficos de Mato Grosso e Goiás. Marco foi preso no interior do estado. Um suspeito de ser comparsa dele, que não teve o nome revelado, foi detido em Porto Alegre. A polícia acredita que o esquema causou um prejuízo de 30 milhões de reais. Isso aí a gente sabe que vai levar muitos anos pra gente recuperar, né? E esperar que a justiça faça parte dela. Olha, se você foi vítima desse pessoal aí que foi preso, denuncie também. Porque às vezes a gente passa ali e não vê. Quando aparece na televisão, esse é o rosto do homem que foi preso. Produtores rurais sofrendo aí com um golpe milionário a respeito de gado, né? É brincadeira, né, gente? Não respeitar um trabalho que é tão árduo, né? Um trabalho que é tão importante, que é essencial. Nós aqui de Goiás, o Brasil inteiro, né? Produzindo carne, produzindo alimentos, produzindo grãos. E tem gente que quer se aproveitar disso, de um trabalho tão sério, né? Falando em trabalho sério, vem aqui comigo que eu tenho um recado especial pra você. Te mostrar arroz e feijão barão. Se você ainda não conhece arroz e feijão barão, eu conto, viu? Conto pra você que esse trabalho maravilhoso da indústria começa lá na lavoura. Os grãos são selecionados por quem entende do assunto. São compradores que vão até o campo e acompanham todo esse processo da lavoura, desde que o produtor tá lá produzindo até o final, até a hora da colheita. Essa qualidade começa no campo. E você comprova isso quando leva arroz e feijão barão pra sua casa. Já imaginou? Hoje é domingo, é dia de você comer aquele arroz soltinho, com feijão barão, aquele franguinho caipira aí, e compartilhar também com a sua família. É de dar água na boca, né? Se você já conhece, sabe muito bem o que a gente tá falando. Agora, se você não conhece arroz e feijão, tá na hora de conhecer, está na hora de conhecer, de comprar, de levar pra sua casa. Arroz e feijão, é claro que é barão. Olha só. Chame a família toda, tá feita a combinação. Se tem comida boa, hoje é dia de barão. Se tem feijão, barão. Tem arroz, barão também. Com barão todo dia, é dia de comer bem. Quando melhor arroz, enquanto melhor feijão. Aí a gente sabe, hoje é dia de barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. É a sua melhor escolha lá no supermercado, pode ter certeza disso. Dentro desse pacote aqui, tá cheio de qualidade, garantia de qualidade pra você. Tá dado o recado, olha gente. No mês de junho, os preços do leite e derivados também tiveram uma alta de quase 15% na indústria. De acordo com o Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano, os aumentos foram observados em todos os preços médios dos derivados que compõem a cesta de produtos lácteos. O maior reajuste foi no preço do quilo do queijo mussarela, que passou de R$ 22,04 em maio para R$ 27,33 em junho. Um aumento de 24%, viu? Leite e o HT integral passou de R$ 3,10 para R$ 3,55. Variação total no mês de junho foi de 14,83%. E agora eu chamo a atenção pra você que tem vontade aí de trabalhar no agronegócio, tá esperando a sua vez de conseguir um trabalho. Vem comigo pra ver aqui, ó. Os cursos oferecidos pelo Senar Goiás, você já sabe, são gratuitos. Tem curso do Senar em Formosa, alimentação de bovinos de leite, de 15 de julho até o dia 17. Mais informações no Sindicato Rural de Formosa. Tem mais cursos pra você que é da região aí de Joviânia. Curso de Biojoias, de 13 até o dia 16 deste mês aí. Mais informações no Sindicato Rural de Joviânia. Tem mais cursos aqui pra você, ó. Atenção, você da região de Uruaçu, confinamento na bovinicultura de corte, do dia 13 até o dia 16. Três dias de curso, é rápido. Mais informações no Sindicato Rural de Uruaçu. E tem outros cursos pra você no sistema faeg.com.br barra senar. Aproveita, viu, gente? E tem também curso pra credenciamento de pessoa jurídica. Nutrição e irrigação da cana-de-açúcar. Colheita e pós-colheita da cana-de-açúcar. Informações, sistemafaeg.com.br barra senar, barra credenciamento, traço PJ. Aproveita, viu? O Senar sempre traz oportunidades de trabalho pra você. Quer ver só? Olha só o que a gente tem aqui, ó. Mais oportunidades pra você. Não perca, são essas opções. Se você tiver dúvida, é só entrar no site do Senar. O Senar tem curso profissional pra você, que é de graça e também ajuda você aí a encontrar um trabalho importantíssimo. Então, os candidatos precisam ter formação especializada e, no mínimo, um ano de experiência nessa área, viu? Mais informações pra você nesse site que apareceu aí na sua tela. Olha só, gente. Nós temos um flagrante agora. Um grupo de 40 cabeças de gado tirou o sossego de moradores de Los Angeles, na Califórnia. A boiada simplesmente fugiu de um abatedor ali pertinho e foi parar no meio de um bairro residencial. Uma delas chegou até a atropelar um morador que caminhava pela rua. Já outro homem teve o carro amassado. As autoridades conseguiram capturar os animais e levá-los de volta pra fazenda. Segundo os donos do local, alguém deixou a porteira aberta sem querer. Que perigo aí, hein, gente? Inclusive de alguém atropelar os animais aí e se machucar muito, né? São novidades que a gente traz aqui no Agro pra você. E agora, mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade. Hoje a gente tá falando sobre mandioca. Por ser uma raiz rica em carboidratos, muita gente tem dúvida. Se comer mandioca faz bem pras pessoas que têm diabetes. E aí, você tem diabetes? Ficou curioso? A gente quer saber, a mandioca faz bem pra quem tem diabetes ou a pessoa precisa comer com moderação? Será que é mito ou será que é verdade? Eu conto pra você já já. Vou pro intervalo e volto daqui a pouquinho. A gente vai mostrar pra você que o tempo frio prejudica plantações de melancia no sudoeste goiano. E ainda, nós vamos ensinar como preparar uma chica doida com toque especial que faz com que ela fique ainda mais cremosa. E volto já. Muito bom ter a sua companhia, viu? A gente volta com o nosso AgroRecord, trazendo agora as cotações. Hora de dar uma olhada aqui no mercado, né? A gente começa pela soja. Soja disponível, preço médio semanal. Saca de 60 quilos. Em Catalão, sendo comercializada, R$ 140,25. Já tá aí, R$ 153. A variação da semana em Goiás é positiva, em 2,73%. A gente olha também agora pro mercado de milho, preço médio semanal, saca de 60 quilos. Em Acreúna, sendo vendida a R$ 69,33. Em Cristalina, R$ 71,75. A variação da semana aqui em Goiás é positiva, em 2,48%. E a gente olha também agora pro arroz disponível, preço médio da saca de 60 quilos. Em Rio Verde, sendo comercializada, R$ 76,50. A variação da semana em Goiás é negativa, em 1,92%. E o boi, hein? Como é que tá aí o mercado do boi? Arroba à vista, preço médio semanal, R$ 295. Em Anicuns, em Goianésia, R$ 290. A variação da semana aqui em Goiás é positiva, em 0,16%. E o tempo frio afetou lavouras de melancia no sudoeste do estado. Nós recebemos imagens de uma plantação que foi atingida por uma geada, numa madrugada em que a temperatura caiu para 2 graus. A plantação fica em Maurilândia. O Vanilson, produtor que gravou essas imagens, disse que chegou cedinho na lavoura e percebeu o estrago nas folhas. Ele diz que o frio, em torno de 2 graus, chegou a provocar geada nessa área e em outras fazendas que têm plantações de melancia na região também. Em algumas áreas, o estrago teria sido ainda maior. Eita, nosso produtor rural sofre, né, menino? Não é brincadeira, não. Agora que a gente vai ver o reflexo disso, como é que vai ficar aí. Como é que vão ficar essas lavouras, né, quem produz folhagem também, quem produz tomate, né, essas, às vezes, as culturas que têm um pouco mais de fragilidade, o produtor rural sofre, viu? E os produtores de melancia em Goiás estão enfrentando outro problema, além do frio, né, a falta de sementes. O cronograma de cultivo deve ser atrasado e muitos podem até mesmo investir em outra cultura. A colheita de melancia em Uruana, Goiás, segue a todo vapor. Mas segundo a equipe do Hortifruti CPEA, produtores da região estão com dificuldade em comprar sementes para regularizar o plantio. Em algumas lavouras, onde o semeio já poderia ser realizado, os agricultores estão apenas adubando e melhorando o solo. Esse cenário pode resultar em imigração para outras culturas ou até mesmo alterar o calendário de cultivo da fruta, aumentando os volumes plantados nos próximos meses. Essa falta de insumo também vem acontecendo no Rio Grande do Sul, onde o plantio de melancia deve começar nos meses de julho e agosto. E agora a gente tem a última resposta da nossa pergunta aqui do Mito ou Verdade sobre mandioca. A mandioca faz bem para quem tem diabetes? Você que tem diabetes fica com receio aí de comer mandioca? Será que isso é mito ou será que é verdade? Pedir aqui para a nossa produção colocar para a gente a resposta de hoje. A mandioca faz bem para quem tem diabetes? É mito ou é verdade? Olha, gente, é verdade. Ao contrário do que muita gente pensa, a mandioca faz bem para os diabéticos? Nós vamos ver agora o que diz a nutricionista Ana Mello. É verdade, ela é um excelente alimento para quem tem diabetes, porque ela tem baixo índice glicêmico, então ela é uma boa fonte de carboidrato. Outro ponto que eu gosto de avaliar é o consumo de um modo geral. Por exemplo, a gente normalmente consome mandioca em grandes refeições, como almoço, jantar, né? E a gente nunca come só a mandioca, né? A gente come a mandioca com carne, com legumes. Então, tudo isso faz com que ela não tenha uma absorção muito rápida. Então, está tudo certo. A pessoa com diabetes pode consumir, só que é sempre bom acompanhar, ter o acompanhamento com o nutricionista. Ah, gente, muito bom. E nesse tempo mais fresco agora que a gente está vivendo, até mais frio, né? Uma que bebe, por exemplo, fica muito bom, né? Uma costelinha ali junto com uma mandioca, bem cozidinha, bem temperadinha. Então, acompanhando mesmo o churrasco aí, é muito bom, né? Falando em delícias, hoje nós temos uma receita maravilhosa de milho. Vamos aprender a preparar uma chica doida, que combina muito bem com essa época do ano, com dias mais frios, né? Duas-feirantes de Rio Verde contaram para a repórter Ana Paula Azevedo um segredinho para deixar a chica doida ainda mais cremosa. Vem ver. A chica doida foi criada há mais de 50 anos por um casal em Quirinópolis, pertinho aqui de Rio Verde. Só que ao longo dos anos, a receita vem sendo adaptada. E quem vai ensinar uma chica doida para a gente hoje um pouquinho diferente é a Rosângela e a Giovana. Conta para a gente o que de especial tem na chica doida de vocês. Bom, além da linguiçinha de porco, né? A calabresa ou a mussarela, a gente tem um segredinho, que é o creme de leite. Porque a maioria das chicas que eu já vi por aí, receitas, buscando receitas, ninguém usa o creme de leite. Então, o nosso pulo do gato, digamos assim, é o creme de leite. Esse, então, vai ser, seria o diferencial de vocês. Sim, o diferencial da nossa chica é o creme de leite. Vocês são feirantes, né? E vendem a chica doida nas feiras aqui. O pessoal pede não só nessa época, não, né? Sim, a gente vende ela o ano todo. A gente faz a chica doida na feira de quinta somente. Nas outras, a gente já tentou inserir, mas não deu muito certo. Essa procura não era muita. Mas, toda quinta-feira... Toda época do ano sai. A gente tem lá na Morada do Sol. Não é só agora em festa, Janina, não. Não, em janeiro a gente tem. Se alguém quiser, inclusive, fazer encomenda, a gente pega também. Pega também. E nessa receita de hoje, a gente vai usar a linguiçinha de porco que você falou, né? Mas a pessoa pode colocar o ingrediente que quiser. Sim. Vale da criatividade. Porque, como você falou, essa receita foi criada, né? Inventada há mais de 50 anos por um casal em Quirinópolis. Porém, a receita que a gente vai fazer hoje foi a que deu mais certo, que agradou mais ao paladar dos nossos clientes. Mas a pessoa pode colocar palmito, pode colocar cebola, cheiro verde. Aí o... Fica o gosto da pessoa. Fica o gosto da pessoa. E quanto mais recheio, melhor. Melhor. Então tá, vamos lá então. Mãos na obra agora, mãos na massa mesmo. Vamos lá. Anote, então, os ingredientes que você vai precisar. 300 gramas de linguiça de porco, 200 gramas de azeitona, 100 gramas de calabresa defumada, um pacote de mussarela, 10 espigas de milho, uma caixa de creme de leite, 400 ml de água, duas colheres de óleo, e sal a gosto. É que a gente já deixou tudo preparadinho, né? A gente vai triturar o milho, que já tá cortadinho. A gente vai colocar a água, né? Mais ou menos 400 ml, até começar a tampar o milho. Aí, agora, com o milho já batido, a gente vai colocar um fiozinho de óleo. A gente vai colocar o sal. Aí, fica a critério de cada um. Se quiser agregar mais outros temperos aqui, cheiro verde no final, também pode, né? Mas, e como a gente vende lá na feira, tem gente que não gosta de algumas coisas, aí a gente prefere não colocar. Bom, e é isso, gente. Já tá quase pronto. É rapidinho. Vou deixar ele dar mais uma fervidinha aqui. Essa massa é tudo de bom, meu povo. Ela fica nessa consistência aqui. É claro que se a pessoa gosta dela mais firme também, pode ser, mas a gente prefere ela nesse ponto aqui, ó, cremosa. Aí, agora, a gente vai desligar o fogo e adicionar o creme de leite. Agora que a nossa massa já está pronta, é hora da gente começar agora a colocar nas forminhas e colocar, né, o nosso recheio. Vocês usam essa forminha aqui de alumínio? Sim, a gente usa essa de 500, 500 ml, né? Inclusive, essa daí dá pra servir duas pessoas. É, depende da fome. É, que a pessoa, assim, não for boa de apetite como eu e o meu nenê, né? Aí não dá. Aí, primeiro, você coloca a massa. Sim, eu faço a caminha com a... A gente vai fazer a caminha aqui com a massa, né? Aí, agora, colocar a linguiça. A linguiça aqui, gente, a gente cortou bem pequenininho assim, mas também é opcional. Se a pessoa quiser colocar... Maior, a quantidade maior também. Aí a pessoa fica perto da pessoa, né? De cada um. Agora que a nossa chica doida está pronta, ainda está faltando mais uma etapa, que é levar ao forno. No forno fica mais ou menos quantos minutinhos? O forno já estando quentinho, uns 10 minutinhos. É só pra dourar mesmo o queijo. Se eu quiser comer assim, também pode, né? Sim, já está pronta. Está quentinho. Está certo. Essa receita, você gastou quanto pra fazer? Olha, aqui a gente... Em uma média. 10 espigas de milho, mais ou menos, vai depender da quantidade que a pessoa vai querer, né? Colocar cada ingrediente. Uns 50, 60 reais de 5 a 7 xícaras. E rende, isso, umas 7 porções. Isso. Ou seja, é uma receita barata e fácil de fazer, além de muito saborosa, né? Vamos então levar ao forno? Vamos. Agora chegou a melhor parte da nossa receita, a hora de saborear. Vou tirar a minha máscara, né? Pra eu poder saborear aqui a nossa chica doida. Está quentinha, viu, pessoal? É, vamos ver se você vai aprovar. Não pode nem queimar a boca. Não, mas só de ver aqui como foi feito, eu já tenho certeza. Vou mostrar pro pessoal de casa, Delton. Olha só. Tá quente, vou soprar. E aí, aprovada? Não posso falar no momento. Nota 10. Como você falou, o diferencial que a gente percebe logo na hora que a gente come é o creme de leite. O segredinho. O segredo, o sabor, né? Que dá diferente de outras receitas. Sim. Ela fica mais cremosa. E está bem recheada, viu, gente? Bem recheada de jeitinho que eu gosto mesmo. Então agora eu vou ficando por aqui, viu? Porque agora eu vou terminar de saborear a minha chica doida. Então vocês aí de casa, ó, quem sabe? Faz aí pra vocês provarem e mandem pra gente, viu? Aldelton, você quer? Tá bem. Tchau, tchau. Rapaz, eu fico pensando nessa repórter, Ana Paula. Essa menina se dá bem demais, né? Ela vai gravar essas matérias do agro, toda vez tá aí comendo. Olha que delícia. Ê, Ana Paula, no dia que a gente encontrar pessoalmente, eu vou brigar contigo. Olha que delícia as receitas que a gente tem mostrado aqui no agro. Olha que coisa boa. A gente gosta de milho, né? O Goiânio gosta de milho. Porque esse tempinho frio, ó lá. E ela não foi bobo, não. Ela pegou a fosilinha grandinha assim, ó lá. Ó lá, ó. Ó lá a bichinha comendo, ó. Agora é o seguinte, né? Pois é, boa, cara. Tem que comer tudo. Não pode, Tatiana. Fico com dor dela, mas ó. Gente, obrigada, viu? Bom demais essa receita maravilhosa. Eu vou fazer lá em casa. Nossas equipes trabalham muito pra trazer isso pra você. E você já sabe, né? Que pode rever as reportagens que você perdeu. Ou, inclusive, essas matérias que tem receita pra você. É só ir lá no nosso canal no youtube.com barra Record TV Goiás. E também nos acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. E manda pra gente aí. Tudo que você tiver, pode mandar. Com certeza, a gente vai buscar as matérias que você quer assistir por aqui. O Agro Record de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Semana que vem tem mais. Um beijo e segundo, eu te espero às 7h15 no Goiás no ar. Um beijo, um cheiro, tchau. Um beijo e segundo, eu te espero às 7h15 no Goiás no Arroba Record TV 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 Goiás.